Como ter uma rosa do deserto com uma cor de flor diferenciada e perfumada? Eu vou fazer o cruzamento entre duas flores na cor diferente para no futuro ter rosa do deserto com as cores bem exóticas. Eu vou tirar o polo dessa rosa do deserto e ela é meia branca. É uma planta perfumada, bem cheirosa. E vou polinizar essa outra flor. Vou polinizar essa flor. Ela não é perfumada, mas tem uma cor bem diferenciada. Então, esse cruzamento com certeza vai sair muitas plantas diferenciadas e com cheiro. Já que essa flor não é perfumada, mas a outra é perfumada. Quer aprender um passo a passo como ter rosa do deserto com a cor da flor diferente? Convido você para ver esse vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai gostar. A primeira coisa que eu vou fazer é tirar o polo dessa flor. Vou rasgar, pessoal, que é para mostrar um passo a passo para vocês. Tem muita gente que não gosta de ver esse procedimento, porém, tem que fazer. Tentar aumentar um pouco aqui para ficar melhor para vocês visualizarem. Veja só. Vamos ver o polo dessa planta. É uma planta branca, perfumada. É normal, sai seiva. Eu tenho o hábito de enxugar a seiva para não atrapalhar. Se deixar, atrapalha. Veja só o papel fica molhado. Rasgar bem aqui, ó. Quero mostrar 100% o polo para vocês. É normal sair polo. É normal sair seiva. É só enxugar mais uma vez. Pronto. Feito esse procedimento, pessoal. Aqui está o polo. A parte de cima. Mais embaixo é o lugar que vocês têm que colocar o polo. Porém, você não pode pegar o polo dessa flor e colocar nela mesmo. Você tem que tirar o polo dessa e colocar na outra flor. Tirar o polo da outra flor e colocar nessa, tá? Só vou deixar o lugar pronto aqui para quando eu pegar o outro polo. Ficar melhor de vocês verem. Vou tentar abrir bem aqui para fazer 100%. Nessa parte aqui, ó. Coloca o polo. Agora eu vou retirar o polo da outra planta. Trazer para essa. E depois eu vou levar o polo dessa para a outra. Aperta mesmo. Aqui está. A outra flor. Ela abriu meio rasgadinha. Mas isso é normal acontecer. Tem algumas plantas. Vou tentar mostrar bem aqui, ó. Mais de perto. Essa tem pouco polo. Quase não dá para ver o polo, hein. Vou tentar focar melhor aqui. Veja só. Aqui é o lugar que vai receber o polo. Está vendo? Dá para ver o caninho aqui, ó. Essa parte aqui. Vou tirar o polo aqui. Quase não tem polo. Essa planta. Tem pouquíssimo polo. Caiu aqui, ó. Aqui está o polo. Vou colocar na branca. Eu vou abaixar o celular aqui. Aqui está. Tentar mostrar 100%. Olha só. Onde coloca o polo. Essa parte aqui, ó. Dá uma rodadinha para o polo ficar bem justo. E pegar na planta. Pronto. Agora é só pegar o polo da branca. A branca tem mais polo. Fica aqui em cima, ó. Essa é a perfumada. Pronto. Peguei o polo da branca. É só levar na outra flor. Pronto. Veja só. Essa é a melhor de vocês verem. A flor abriu meio rasgadinha. A parte que recebe o polo é essa aqui, pessoal. Para dar para vocês ver 100%. Só tampar ele grudo aqui, ó. A importância de dar a rodadinha que é para o polo segurar. Pronto. Veja só como é o lugar do polo. Para quem não viu 100%, ó. Essa parte aqui, ó. E ela vai lá para dentro. Polo. Com aproximadamente 3 ou 4 dias. Essa flor, ela vai cair. E a vagem vai começar a crescer nessa parte. Eu vou mostrar uma vagem já grande. De uma planta que faz tempo que eu estou mostrando aí. Que vocês estão acompanhando. E assim é um procedimento para fazer uma polinização. E criar uma cor de flor nova. Principalmente perfumada. Quando eu tenho sementes, eu vendo desses cruzamentos assim, tá? Essa tem 20 dias. Ela ainda está menor. Esses negócios brancos. É um fungicida que eu coloquei, tá, pessoal? Para deixar a cápsula de vagem sem nenhuma praga. Essa daqui tem 40 dias. Já está grande. E essa daqui vai completar dois meses que eu estou fazendo a sequência de vídeo mostrando para vocês. No último vídeo que eu mostrei essa cápsula de vagem, eu não tinha passado esse fungicida. Mas eu já passei. Essa é aquela planta que eu estou fazendo uma muda. Estou enraizando um galho que tem vagem. Tem essa cápsula. Olha a outra aqui. Está bem grande. Essa é aquela do enraizamento. Está vendo? Veja só. Como está, ó. Não atrapalhou na floração. Também não atrapalhou no desenvolvimento da semente. Da cápsula de vagem. A semente é o que está aqui dentro. Qual o tempo certo para colher a semente? Se o pessoal pergunta muito. Tem que deixar essa cápsula de vagem secar? Não, pessoal. Não precisa deixar essa parte aqui secar 100%. Quando ela completa 90 dias, ela vai rachar e vai começar a abrir. Quando você vê ela abrindo, aí chegou o momento de tirar sementes. Não é preciso deixar secar 100%. Para ela abrir, vai demorar entre 90 a 120 dias. Depende bastante do clima. Se o clima não estiver 100% quente aí no estado que você mora. Essa cápsula de vagem, ela demora um pouco para abrir. Se o clima estiver quente, geralmente com 85 dias, 90 dias no máximo. Ela vai rachar e você vai colher. Também ela muda de cor. Outra coisa que é bem comum acontecer. Tem planta que tem a cápsula de vagem mais branca. Tem outras que tem a cápsula mais verde, mais escura, mais vermelha. Então depende da genética da planta. Não tem uma coisa exata não. É como as sementes aqui dentro. Não tem uma quantidade exata não. Tem planta que gera mais sementes dentro da cápsula. Como tem planta que a cápsula de semente é grande. E quando você vai colher só tem 5, 6 sementes. Então aí vai de cada planta. Espero que vocês tenham gostado desse pequeno vídeo aí explicando sobre como criar flores na cor diferenciada. Principalmente perfumada, né? Olha só. Como fazer muda de rodo deserto sem cortar a planta? Eu tenho um passo a passo como eu estou enraizando essa planta aqui. Para quem não viu, aqui nos comentários eu vou deixar o link do vídeo no dia que eu fiz essa alporquia aqui. Também eu tenho um vídeo fazendo a polinização para gerar sementes. Para essa cápsula crescer. Está bem grande isso aqui. Essa está muito grande. Muito obrigado a cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.